Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. Na maioria das vezes que vamos abastecer nossos carros ou motos, chegamos nos postos e reclamamos do valor da gasolina e do álcool, não é mesmo? Mas quem lucra mais com o preço dos combustíveis, o governo ou os revendedores? Com esta informação, o sindicato tenta sensibilizar o consumidor, alegando que não são os donos de postos de combustível os vilões da história, quando se trata do valor cobrado na bomba, mas sim das três esferas governamentais, ao determinarem impostos que, segundo o presidente do Sindipetróleo, superam, e muito, a margem de lucro dos empresários. Nós não ganhamos metade do que ganha o governo na gasolina, por exemplo. Nós ganhamos quase a metade do que ganha o governo no óleo diesel. E isso nós queremos mostrar para a população, só que o governo não põe nada. Ele não põe nada. Nós temos que colocar o capital, o cheque sem fundo, o assalto, os funcionários, o Luz, Ibama, Fema, etc. Um monte de despesas, que se nós consideramos que o Estado leva líquido e 71 centavos, nós não levamos 10, 12 centavos líquidos. Ainda de acordo com ele, só na gasolina estão embutidos nove tipos de impostos, sendo o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, cobrado pelo Estado, o mais caro deles, quase 34%. O presidente cita também duas liminares que obrigam os donos de impostos a estabelecer preço máximo de 20% sobre o custo do álcool e 30 centavos da gasolina, criando assim o famoso e não menos combatido cartel. Já que não resta a eles outra escolha. Surge porque nós estamos obrigados a ter uma tabela hoje, o único produto no Brasil, que eu acredito no mundo, quem tem viajado não tem visto isso, que é obrigado a colocar o preço na rua. Agora eu pergunto para você, que é repórter, tem um carro. Você vai e volta do seu trabalho, deve passar em torno de 5 a 10 postos. Você vai passar no qual, o mais barato, o mais caro. E o problema não está só no preço da gasolina. O litro do diesel em Mato Grosso é o terceiro mais caro do país. Como já mostramos aqui no jornal de Mato Grosso, ao revelarmos a prática de caminhoneiros que abastecem em estados vizinhos para fugir do valor do diesel de Mato Grosso. Já o governo estadual se defende fazendo as contas de números que afirmam serem os reais. Erradicando toda a carga tributária, ainda seria possível comercializar a gasolina a 1,20. Sendo ela comprada em torno de R$ 0,68, nós temos uma margem de 102% a ser discutida contra uma carga tributária de 20% em média. Números à parte, esta é uma batalha antiga e longe de um final. No meio dela, o consumidor. Este sim, prejudicado. Está doendo o bolso. Exato, dá-se de muito.